A Santa Casa de Votoporanga está com inscrições abertas para médicos residentes. As provas serão no fim do mês para quatro especialidades. Segundo o Conselho Regional de Medicina, o programa de residência médica é reconhecido como a melhor maneira de um estudante de medicina completar a formação médica com alguma especialidade. Serão disponibilizadas 18 vagas em quatro diferentes especialidades para residência médica em Votoporanga. Podem se inscrever médicos formados em todo o território nacional e médicos formados no exterior que tenham revalidado o diploma no Brasil. Luiz Augusto é residente em cirurgia geral na Santa Casa de Votoporanga e conta como serão realizadas as provas. Para você passar para a segunda fase tem que acertar 50% ou mais das 100 questões de múltipla escolha. São quatro vagas de clínica médica, quatro vagas de pediatria, quatro vagas de cirurgia geral e seis vagas de medicina da família. A um passo de terminar a residência ele ainda fala como foi cumprir esta etapa na Santa Casa de Votoporanga. Estou bem satisfeito, uma residência muito boa, tem várias áreas, muitos pacientes para a gente atender, vários profissionais para a gente discutir caso. Eu estou bem satisfeito. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de janeiro pelo site santacasavotoporanga.com.br ou unifev.edu.br. Os resultados das provas também estarão disponíveis via internet a partir do dia 29 de janeiro.